2020 não foi um ano fácil, principalmente se tratando de economia. A necessidade de isolamento social para conter o avanço da Covid-19 fez com que muitos setores fossem prejudicados. Cada segmento teve que buscar se adaptar às novas realidades e transformar desafios em oportunidades. Segundo um levantamento feito pelo IBGE, o volume de vendas do comércio varejista no país teve um recuo de 2,4% em março de 2020 e de 16,7% em abril. Em compensação, na passagem de julho para agosto, a pesquisa mostrou uma alta de 3,4%. Em Tubarão, nesse período, os comerciantes buscaram alternativas diferentes para não precisarem fechar as portas. No ano de 2020, a pandemia atingiu fortemente o comércio varejista de Tubarão, especialmente em dois momentos do ano em que o comércio teve que ficar com suas portas fechadas, totalizando quase um mês de comércio fechado. Apesar disso, muitas lojas conseguiram se adaptar a esta nova realidade utilizando novas tecnologias, como as redes sociais, o WhatsApp, o e-commerce para atender o seu cliente, utilizar esses novos canais de atendimento e, assim, vender os seus produtos e serviços. Lojas de segmentos específicos para casa, como lojas de imóveis, lojas de material de construção, conseguiram ter um aumento de suas vendas devido ao fato de as pessoas estarem mais em casa. Então, houve um aumento de vendas nesses segmentos especificamente. Fazendo um balanço geral, hoje o comércio pode funcionar normalmente, sem restrição de horário. Então, no ano de 2020, apesar de não ter, o comércio em geral, não ter alcançado os números de 2019, consideramos um ano positivo. Com a chegada da vacina em todo o país, a expectativa é de momentos melhores para o setor. Mas a recuperação vai depender, sobretudo, da disponibilidade das doses para a população e de uma continuidade na expansão da demanda com a recuperação dos empregos. Pensamos que com o ano de 2021, agora com a chegada da vacina, possamos realizar os eventos que a CDL de Tubarão costumava realizar, como os dias D, nos sábados, com horário especial e o evento em si nas ruas. Também queremos voltar com as capacitações e treinamentos, como a escola de atendimento, que foi um projeto que iniciou lá em 2018, com a capacitação de pessoas do comércio que trabalham com o atendimento. Então, as expectativas são positivas, para que possamos voltar às atividades normais, especialmente aquelas presenciais, e aguardamos então que com isso os números do comércio possam melhorar ainda mais.